Quer dizer, então, que a senhora já sabia, Madrecita, que o seu Aparício Varela e o pai tinham feito um negócio errado? Eu não sei ser errado. Eu sei que era secreto. E deve ter sido uma coisa muito importante, porque os dois fizeram um juramento de não contar nada pra ninguém. Nem para mim, teu padre contou. E logo depois disso, ele desapareceu. Foi assim? Sim, mas eu já te contei essa história mais de mil vezes, Jorge Miguel. Eu sei, Madrecita, mas é que por algum motivo ela agora me parece diferente. Diferente como? A senhora já tinha me falado a respeito desse negócio que os dois fizeram? Claro que te falei. Por que pensas que tenho este ódio mortal de Aparício Varela? Mas prova, prova mesmo, a senhora não tem nenhum. Jorge Miguel, se eu tivesse uma prova, faz tempo que eu já teria colocado este bandido na cadeia. É verdade, Madrecita. A senhora já me contou essa história muitas vezes. Mas eu sempre pensei que fosse uma cisma da senhora, uma história que a senhora tivesse inventado, só pra não contar pra gente que ele tinha sumido porque quis. Ele não se foi porque se quis. Tchau, Madrecita. Tchau. Como tchau? Aonde vai? Jorge Miguel? Jorge Miguel? Pi, se foi como o Beto falou, a Tancinha é uma boa menina. Tchau, se é uma boa menina, uma boa menina, aquela pirulona. Pode até ser, mas o Beto tá encantado, ele tá enfeitiçado pela pirulona, viu? Vai ver que ela nem largou o caminhoneiro, tá bom? Ah, isso é fácil da gente saber, mas eu acho que largou, sim. Coitado do Apolo, deve tá tão chateado. Você também é engraçada, viu, Leonora? Por quê? Ah, é engraçada, sim. Você tava toda encantada, você também, dizendo que bom que você já tava começando a gostar de verdade do inglês, mas você não tirou o caminhoneiro da sua cabeça. Ih, Pê, não tem nada a ver uma coisa, só porque eu falei isso, tô dizendo que eu tô com pena do Apolo. Você sabe quais são os meus sentimentos a respeito do Edu, Edu, eu falei pra você, gosto do inglês. Mas eu fui um grilada com ele, Pê, essa coisa desse homem que aparece, desaparece. Você acha que ele tá me fazendo de boba, Pê? Hein? Se... Se ele estivesse... Estivesse, como? Não, não, eu só tô querendo imaginar, assim, se ele... Se estivesse, não totalmente, mas meio que fazendo você de boba, quer dizer, se ele não fosse exatamente quem você tá pensando que ele é, mas ele fosse, assim, um... Um coroa-sanhadão, sabe, sassariquento, que tava meio que querendo aproveitar um pouco da sua boa-fé. Ai, Pê, como assim? Eu tô falando se, você entendeu o que eu falei? Se, não tô falando que ele tá, eu tô falando se estivesse. O que que você fazia? Obrigada, titia. Imagino como você deve ter ficado apavorada, Fê, coitadinha. Também que ideia fazer uma sessão de umbanda aqui em casa. Ah, mas vocês também não viram o espírito? Vimos. O do Nicodemos foi uma experiência traumatizante. Então... Deus me livre. Titia, eu não estou inventando. Eu juro que eu vi o Leozinho. Ai, nem me fale. Só de pensar naquela figura negra do Nicodemos passando por aquela janela, eu me tremo todinha. Indecente. De medo, Lucrécia. Quase fiz xixi nas calças. Ai, eu vou embora, vocês duas. Eu quero ficar sozinha. Sozinha, Fê, Fê. Você não vai ficar com medo? Se o Leozinho aparecer, eu não vou gritar. Eu juro que eu não grito. Fê, Fê, não brinque com uma coisa dessas. Vou embora, vocês duas, vai. Quero ficar sozinha. Xó, xó. As duas. Gênio. Esta menina tá cada vez pior. Que gênio. Puxou a mãe.